Rui, Bram, a gente estava acostumado com o verão aí no outono, mas dessa vez o frio chegou mesmo. Olha, foi a primeira massa de ar polar deste ano que chegou a Minas Gerais. Nós tivemos a passagem de uma frente fria na última segunda-feira e na retaguarda de cima frontal essa massa de ar polar. Ao longo da Serra da Mantiqueira, as temperaturas variaram entre 1 e 2 graus. Então bastante frio no sul de Minas, mas também fez frio, Luciano, nas regiões oeste, Triângulo Central e na zona da mata. E com muitos ventos em alguns municípios, devido a esses ventos, a sensação térmica é de 2, 3 graus abaixo do observado do sermão. Então Minas inteira... Com certeza, até na capital mineira a temperatura mínima ficou abaixo de 10 graus. Foi a menor temperatura do ano na capital mineira, com mínimo em torno de 9,2. A partir de amanhã a temperatura ainda fica baixa, mas a partir do final de semana a temperatura já é em ligeira elevação. Essa massa de ar polar ainda chegou com fraca intensidade. Então tivemos aí temperaturas negativas no estado. Rui, Bram, e nessa temperatura baixa, houve a engeada em algum ponto de Minas, aqui no sul de Minas ou não? Olha, temperaturas normalmente abaixo de 4 graus, já há formação de engeadas. Que fisicamente a temperatura de 4 graus já possibilita a formação de engeadas. Então tivemos aí engeadas em alguns pontos da região ali, entre Maria da Fé, Cristina, Camanducaia. Então os pontos mais altos, como Bocanha de Minas. Então houve ocorrência de engeadas, mas de fraca intensidade. E você falou, Rui Bram, que no final de semana volta aí a subir um pouco a temperatura. Olha, o fenômeno Ninho ainda continua atuando, mesmo com fraca intensidade. Agora os modelos meteorológicos estavam mostrando, Luciano, que a temperatura no mês de junho já ficava dentro da média com passagens de frentes frias e massas de ar polar. Então vai ficar um pouco mais frio em relação ao mês de maio, em relação a todo esse calorão que a gente estava sentindo, que acabou o verão se prolongando aí dentro dos meses de outono. Mas de certa forma vai ser um inverno mais quente esse ano? Vai ser um inverno mais quente. O fenômeno Ninho não consegue se dissipar até o final do inverno. Então devemos ter temperaturas um pouco mais elevadas nos meses de julho, agosto e setembro. E o setembro vai ser bastante quente. A gente tem que aproveitar esse tempo agora mais friozinho. É, vamos ter algumas ondas de frio, né, que vão passar aí durante os meses de junho e julho. E vamos aproveitar aí para tomar um café com leite, um leite quente e hidratar bastante, porque a umidade relativa do ar tende a cair muito nos próximos dias.